Oi, meu nome é Márcia, eu sou empresária, tenho uma empresa há 6 anos, e resolvi fazer a terapia para ganhar concentração, para adquirir mais foco, para resgatar a minha energia, e sentir bastante melhora. Então eu recomendo a terapia para todo mundo que queira buscar alguma coisa que está dormindo. Faltando, né? A Márcia fez a terapia também para ter mais foco nos estudos, concentração, você sentiu melhora? E senti melhora, senti melhora, a cabeça já está funcionando bem melhor para estudar. Ok, a Márcia é de Porto Ferreira. Porto Ferreira. Muito obrigada.